Portugal está em crise O governo, mas vou-vos dizer porquê Até vos vou respeitar Aperto o cito a todos Estou fábricas a fechar Não podemos apalpar Não podemos apalpar Nós que somos portugueses Nós que somos portugueses Fechamos as portas a tudo Mas abrem-nos aos chineses Olha aí, somos portugueses No caminho haja jeito Metem cá dentro essa gente Desarmos sem pagar direitos Isso é falta de respeito Isso é falta de respeito Nós não devemos deixar Nós não devemos deixar O governo é o culpado Nós temos que aguentar Comemos e bebemos igual Na quadra eu não me pinto Depois vem à televisão Dizendo para apertar o cinto Bebo branco, bebo tinto Bebo branco, bebo tinto A vida é natural A vida é natural Tudo come e tudo bebe Que eu saiba é tudo igual Mas a vida é igual Olha aí o que vos vou dizer Há tanta gente portuguesa Que está a fome a morrer Nem devia de dizer Nem devia de dizer Minha ideia, coragem ganha Minha ideia, coragem ganha Mas vós olhai para o governo Vós vê de quanto ele ganha Coitado do pobretinho Na vida haja manobra Coitado vive sem nada Só com o xisco da reforma Vós já viste-se a manobra Vós já viste-se a manobra Louvado seja o senhor Louvado seja o senhor Dá-lhe um xisco de reforma Que nem chega para o doutor E agora seja o senhor No tempo dos meus avós Por os burros do governo A ganhar tanto como nós Tenho pena vou deixar Tenho pena vou deixar Mas isto é mesmo assim Mas isto é mesmo assim Não digo só o que penso É de algo que sai de mim Também a justiça falha Essa não é exceção Malham todos uns dos outros Ai, já não haja razão Tchau